E hoje trouxemos a junção, um mix das três mentas da Pura e Tobá Sou Deca Cariello Sou Di Cariello E só também E não deixa esse barulho também Resolvemos trazer as três linhas da Pura e Tobá Com a FML, a azul, a vermelha e a verde E montamos em um rote e vamos ver o que vai dar Lógico, vai dar muita menta E vamos estar falando pra vocês qual é a diferença delas e se tem diferença Não sabe a nível de curiosidade A Pura e Tobá é uma marca americana, né? Exatamente Muito conhecida aqui no Brasil justamente pela FML Que é a FML verdinha E agora o amor vai estar falando um pouquinho a mais A diferença, qual é a proposta De cada modelo Então vamos lá A FML azul, pra quem não conhece Ela parece um pouco Um chiclete de menta Ela é uma menta top, forte Mas eu sinto um pouco de um chiclete de menta Algo mais leve Já a vermelha é uma pimenta picante, né? Um pouquinho de pimenta, assim Você consegue fumando, dá um negocinho na garganta Dá uma lembrada de uma pimentazinha top É muito da hora Arde a garganta? Arde um pouco É, mas dá só aquele leve, né? Aquelas leve ardências e nada que incomode Nenhum problema E a FML verde, que é a queridinha aí também no país Todo mundo conhece A menta forte deles, né? Pura e excelente Então resolvemos fazer essa função desses três Botamos no roche aqui na proporção É um pouquinho de cara E na minha opinião aqui, eu tô degustando Eu consegui sentir a pimenta Aquele ardelô Aquele... Aquele... É picante mesmo Aquela coisinha lá no final Talvez seja por causa da adunção A gente vai conseguir... A FML em si, sozinha, já é forte É bem forte Isso que eu ia comentar Geralmente a gente usa, né? Tô no mix, colocando alguma coisa 70 e 30 ela Né? Tem muita gente que gosta de fumar puro e tal E a gente tava com essa ideia Eu falei, pô, vamos trazer, né? As três cores, as três linhas da FML Pra a gente poder soltar um vídeo aqui E falar E lembrando que as três linhas já estão disponíveis no nosso lounge Você é o nosso convidado especial pra estar crescendo lá Com certeza Vocês são um privilégio Pra fumar nozeiros naquela qualidade que você gosta e que você merece Exatamente Lembrando você que é novo no canal Não se esqueça de se inscrever, tá? Deixar aquele joinha pra gente É muito importante Precisamos de vocês juntos Somos mais fortes Vamos levantar o canal aí pra 20 mil inscritos agora em breve Tá tendo sorteio no nosso Instagram, galera Então vai lá no Instagram Vou deixar o link na descrição aqui Quero todo mundo participando Eu faço vários sorteios surpresa Já tá rolando um lá E eu vou soltar qualquer momento ao vivo pelo YouTube E eu quero saber também Se você já experimentou uma dessas linhas aqui Ou se já experimentou as três E eu quero saber qual mix que você recomendaria pra gente estar trazendo aqui no nosso canal Então fala nos comentários aqui A gente vai provar e vai trazer E a pergunta que não quer calar Tem o selinho da Larguilele A junção dessas três metas da Portobar FML E tem o selinho da Larguilele E se surgir dúvida E se você tiver dúvida com relação a esses três sabores Pode estar aqui deixando aqui nos comentários Que a gente vai estar respondendo com muito carinho e muita atenção Delícia Tá combinado então Vou estar respondendo Se eu responder a Deco não responde Se a Deco não responder o Zé Pequeno responde Né, Zé? É o equipe, tá? Siga nossas redes sociais Facebook e Instagram Todas as novidades são postadas lá em primeira mão pra você Não se esqueça Novamente que tá rolando sorteio Participa lá Veja todas as regras E muita boa sorte Eu acho, minha opinião Como é a junção das três Ficou uma delícia Eu acho que merece muito like Por favor, gente Eu acho que, né Tem que bater aqui Será que a gente consegue? Então acho que depende de vocês Que era o Geraldo no like Fortalecendo a gente Trazendo essa linha top pra vocês Acho que o Brasil conhece essa linha E chegamos ao final de mais um novo vídeo Queria agradecer a todo mundo que acompanha o nosso canal Mais um conteúdo de qualidade pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado De coração Um beijo pra todos que acompanham E isso é na Vilele Live Ops, ops, ops Calma aí O casal Do mundo Xixas Quase que ele não vem O que vocês tenham gostado? 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 E aí